O ator e cantor Drake Bell, o astro-team da série Drake Josh, um grande sucesso da TV Globinho, está visitando o Brasil. É, eu vou te falar que eu morria de rir ver nessa série, gente. Fala sério, olha, mas o Carinha, um super ídolo adolescente, encontrou a nossa Perita Rebouça. Vocês vão ver? Fala sério, vídeo show. Além de fazer você rir, André, o Drake Bell, que também é compositor, se apresenta fazendo shows. E onde quer que ele vá, tem um bando de adolescentes histéricos. Claro que no Brasil não ia ser diferente, né? O que ele tem de tão especial? Acho que o que ele canta, né? Top, o coração de todo mundo. Gente, tô aqui nos bastidores Saying that I love you, I love you Tô bancando a cineasta hoje, vou entrar com essa camerazinha e registrar. Tudo para o vídeo show, olha que chique. Como é que foi, então? Vocês chegaram, eu sou o Drake, vai. Gente, ele é cheiroso, ele é lindo, ele é tudo de bom, gente. Para começar, eu perguntei o que veio primeiro, atuar ou cantar? Ele disse que na carreira de ator, ele começou quando ele era bem pequenininho. Gente, quando ele disse pequenininho, era pequenininho mesmo. Olha ele com essas sardinhas no filme Jerry Maguire, contracenando com nada mais nada menos que Tom Cruise. Mas para ele, a música só começou a entrar na sua vida com uns 12 anos. Primeiro com a bateria, com a guitarra que ele toca até hoje, e depois, quando ele começou a compor, a escrever as próprias músicas. Essa música eu fiz quando eu tinha 15 anos. E eu perguntei o que ele prefere. Ele ficou meio na dúvida, mas disse que provavelmente a música, cantar, porque é mais pessoal, você tem o lance do ao vivo, de lidar com o público, isso é muito bom. Sobre a passagem dele aqui no Brasil, ele contou que passou uma semana trabalhando, fazendo apresentações em São Paulo, em B... Bom, com uma ajudinha, disse que passou em Belo Horizonte, e que, aliás, fez um show incrível por lá. Você já se ouviu falando em português? Ele disse que não, que já tinha se ouvido em alemão, espanhol, mas português ainda não. Eu disse que tinha uns trechos da série, e ele, fala sério! Tá legal, quer saber uma coisa do Josh? É, eu vou contar um segredinho sobre o Drake. Ele, às vezes, é a pessoa mais irritante do planeta. Semana passada, ele chegou para a professora, e no sábado passado, ela estava chegando na nossa calça. Você amarrou mesmo, eu sou engraçado. Nossa, muito legal. Disse, gostaria de falar um português tão fluente assim. Eu não sou muito bom em inglês, né? Ele me perguntou, como se fala, estou aprendendo? Aprendendo. Estou aprendendo. Tá vendo, gente? Eu estou ensinando português para o Drake. Tá, pode morrer de inveja, gente. E, para quem achava que ele tinha apenas uma tatuagem, tinha duas tatuagens nas costas e mais duas nos braços. E a pergunta que todas as meninas me pediram, Drake, você tem namorada? Ele disse que sim. Tudo bem, hein? Tudo, e você? Eu agradeci pela entrevista e, claro, pedi a ele que voltasse logo. Volta, Drake!